E aí, galera, beleza? Vamos pegar o livro aí para a gente poder estar corrigindo a página 95, tá? Para vocês fazerem aí, tá, galera? Então vamos pegar o livro e corrigir. Bora que bora! Vamos lá, galera, página 95. O número 1 está pedindo o seguinte para a gente. Entre as sentenças abaixo, identifique aquelas que representam equações. Então vamos lá, gente. Para ser equação, tem que ter o sinal de igual e apresentar uma incógnita. Então vamos lá. As questões aí, né? As letrinhas aí que representam equações são a letra A, a letra E e a letra F, tá, gente? Exercício 2. Em uma indústria, trabalham X homens e Y mulheres. Nessas condições, escreva uma equação do primeiro grau com duas incógnitas que expressam cada uma das seguintes situações. Então na letra A está dizendo o seguinte. Na fábrica trabalham 60 pessoas. Então eu posso representar da seguinte forma. Eu tenho X homens mais Y mulheres num total de 60 pessoas, tá? Então eu represento desta fórmula, desta fórmula, ó. É uma fórmula, né, gente? Desta forma, né, aqui. Letra B. O número de homens que trabalham na fábrica é o triplo do número de mulheres. Então a gente vai dizer que homens é igual ao triplo de mulheres. Chamei X de homem e Y de mulheres, tá? C. O número de homens que trabalham na fábrica supera o número de mulheres em 10. Então, olha só. O número de homens supera, gente, é mais, tá? Então eu tenho o número de mulheres mais 10, tá bom? 3. Sendo o U igual, que é o conjunto universo 0, 1 e 2, para quais das equações abaixo o conjunto verdade é vazio? Então para a gente saber para qual é vazio, a gente tem que resolver essas equações aí, tá? Então resolvendo a letra A, eu tenho 6X igual a 36. 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Vai para o outro lado, dividindo. 36 dividido por 6 é igual a 6. Letra B, gente, eu tenho 18 igual a 6X mais 6. Vou ajeitar essa equação aqui, ó. 6X mais 6 igual a 18. Só mudei a ordem delas, tá? Não alterei sinal, não alterei nada. Então olha só, resolvendo isso daqui, como é que eu resolvo isso, gente? Tenho que tirar as letrinhas, ó, os númerozinhos de perto da letra. Então o primeiro a sair vai ser o mais 6. Quando eu tiro ele daqui, boto ele lá do outro lado, ele vai fazendo a operação inversa. Então eu vou ficar com 6X igual a 18 menos 6. 6X igual a 12. 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então 12 dividido por 6, 2. Na letra C, gente, eu fiz uma jogada aqui, ó. Botei até certinho para vocês. Passei o menos 1 para o outro lado e passei o 5 para cá. Então eu fiquei com, ó, menos 1 vai para o outro lado, mais 1 ou 1, né, gente? Não precisa botar o sinal de mais. 2 igual a 6X. 5 está positivo, vai para o outro lado negativo, né? Está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Então fica com 6X menos 5X. 6X igual a 1, tá bom? E a letra D, 2X igual a X mais 1. Passo o X para esse lado de cá, tá? Se o X está somando, vem para cá, subtraindo. Então eu vou ficar com 2X menos X igual a 1. 2X menos X, X, X igual a 1. Então a pergunta foi o quê, gente? Para quais das equações abaixo o conjunto verdade é vazio, tá? Então o conjunto verdade é vazio para a letra A, tá bom? Então a letra A tem o conjunto verdade vazio, que não se encaixa ali naquele conjunto universo, tá bom? Número 4, gente, determine de acordo com o conjunto universo o conjunto verdade das seguintes equações. Então é só a gente resolver, tá, galera? Mesma coisa. Resolvendo aqui, né? Menos 3 está subtraindo, vai para o outro lado somando. Então eu fico com X igual a menos 5 mais 3. X igual a menos 2. Conjunto verdade, menos 2. Só vocês botarem entre chaves, tá, gente? Na letra B, não preciso fazer o MMC, não. Eu vou retirar essa fração daqui, que está subtraindo, e vou botar ela lá para o outro lado somando. Então eu vou ficar com X igual a 1 quarto mais 1 quarto. X igual a 2 quartos. Simplificando por 2, 1 meio. Então conjunto verdade, 1 meio. C, 2X mais 4 igual a 20. 2X igual a 20, menos 4. Está somando, vai para o outro lado subtraindo. 2X igual a 16. X igual a 16 dividido por 2. X igual a 8. Então conjunto verdade, 8. D, 6X menos 14 igual a 10. Então eu vou ficar com 6X igual a 10 mais 14, né, gente? 14 está daqui subtraindo, vai para o outro lado somando. 6X igual a 24. 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então X igual a 24, dividido por 6. X igual a 4. Conjunto verdade, 4. É, X sobre 2 mais 8 igual a 10. Tiro mais 8, passo para o outro lado subtraindo. Então eu vou ficar com X sobre 2 igual a 10 menos 8, que é 2. X sobre 2 está o quê, gente? Dividindo, não é isso? O 2 está dividindo. Então vai para o outro lado, multiplicando. Pega o 2, joga ele para cá, multiplicando. Então X igual a 2 vezes 2. X igual a 4. Conjunto verdade, 4. E o exercício 5 está pedindo para a gente resolver as equações do primeiro grau, tá? Então olha só. Na letra A, junto letra com letra e número com número. Então o menos X vai vir para cá, para o lugar do 40. E o menos 40 vai para o outro lado. Então 5X está subtraindo, vem para cá, somando. Mais X igual a 2, está subtraindo, vai para o outro lado somando, mais 40. 5X mais X, 6X igual a 42. 6 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, X igual a 7. Letra B, letra B é a mesma coisa, galera, tá? Então eu vou ficar com 6X aqui desse lado. O menos 2X vai vir para cá somando, tá? Então eu vou ficar com 6X mais 2X, igual a 26. E o 20 que está somando, vai para o outro lado subtraindo, menos 20. Então 6X mais 2X, 8X, igual a 6. O 8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 6 dividido por 8, né? 6 dividido, não, 6 sobre 8, 6 dividido para 8, é a mesma coisa. Tá? Eu botei em forma de expressão para eu poder simplificar. Mas quem dividiu também está certo, tá, gente? Então dividindo por 2, eu encontro 3 quartos. E a letra C, eu tenho 3,5X, faço o mais 3,1X para cá subtraindo. Vou ficar com menos 3,1X, igual ao 3 que ficou aqui. E quem foi para lá foi o menos 1, tá? Que foi o mais, né? Mas fez a operação inversa que foi menos. 3,5X menos 3,1X vai dar 0,4X. Igual a 2, tá? X igual a 2 dividido para 0,4. X igual a 5.